E aí, gurizada, com ele aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, olha só, hoje eu tô aqui com um amigo, vai ficar meio ruim aqui o tamanho da câmera, mas olha lá, olha lá, tô no Twitter, quem é esse, é o Shawn Mendes, e aí, bizonho, manda aí, meu irmão. Salve, meu irmão, tranquilo, pessoal, como é que vocês estão aí, ó, vamos fazer hoje aí uma brincadeira com vocês, inesperado, hein, mano. Pra quem não sabe, ele participou do vídeo do Balian, sabe aquele que a gente visitou a casa dos olhos, só pediu um copo d'água, não sei se você viu, então, meu amigo bizonho, ele já participou na real de vários vídeos aqui no canal, e hoje a gente vai entrar no perfil chamado, qual é o nome, meu bizonho? Biologia braba, meu irmão. O Admiro desse Twitter, ele me chamou, ele falou, coelho, grava isso que o bagulho é massa, a gente já trouxe aqui nos temas dos memes, vocês gostaram, então vamos começar pelo ornitorrinco aqui, meu irmão, meu consagro. Ornitorrinco, meu irmãozinho. Cara, eu não tô achando, mano. Deixa eu ver a bizonho, porque justamente ele é muito melhor do que eu, vai ficar muito melhor na voz dele. Vamos falar aí desse animalzinho. Todos os posts desse cara aqui, ele chega logo te abordando como. É hora da biologia, caralho. Mas é doido mesmo, é de Wermers. Hora da biologia, cara. E hoje vamos falar sobre quem, mano? O ornitorrinco. E não é o Perry ornitorrinco do Phineas e Ferb. Hoje eu postei no Twitter uma imagem do Phineas grávido e o Perry acariciando a barriga, chegou a ver? Eu vi, cara. Aquilo lá me deixou meio traumatizado, meu irmão. É horrível, meu irmão. Imagina, meu Deus. Eu não esperava aquilo, o cara foi muito inesperado ainda. Ai, que horrível. E eu tava, tipo, pensando, nossa, falar de biologia hoje, o cara vai e coloca. Será que seria possível, mano, um humano engravidar de um ornitorrinco, cara? Não. E eu posso te explicar o porquê. Por quê, meu irmão? Porque o DNA é diferente, daí eles não se juntam, sacou? É que nem surge mito aí de, ah, o homem engravidou macaco. Não dá nem pra engravidar macaco, que é primato, que é próximo da gente. Biologia, caralho. Eu aprendi num canal que chama Desmitificando Fábrica de Nubes, ele fez a lenda do Hirobrine. Caralho, meu irmão. Nossa, sim. Então, eu acho legal o quê? Nesse postagem aqui que ele tá falando o quê? É que o ornitorrinco é a versão beta de qualquer bicho que foi criado, mano. Só que eles esqueceram de apagar antes de lançar a versão final, entendeu? Ah, tá, ele é tipo o Hirobrine mesmo. Exatamente, mano. Ele é um glitch, mano. Ele é um bug na terra, tá ligado? Deus criou isso apertando o botão random 100 vezes. Mano, não, cara, mas como que o cara me cria um bicho, um mamífero com um nariz de pato? Não, não, garai, não é uma... Olha, eu acho que é assim, mano. Eu acho que na verdade não foi nem Deus que criou isso aí, mano. Pode ser algum cientista, você já assistiu o Phineas e Ferb. Você sabe que é um cientista maluco lá, né? É o Dr. Smith, não é o Hitler e o Will Smith? Mano, eu não sei. É o malvado de Smith. Eu tenho uma teoria, mano. Por que o Perry do ornitorrinco existe? Por que ele existe? Ele foi o primeiro ornitorrinco. Esse desenho todo, mano, explica a criação do ornitorrinco. Vamos começar. O cara era um cientista maluco. Ele cruzou uma topeira, um castor, certo? E nasceu um bicho. O castor não é o... Era... Cruzou... Por favor, acasalaram lá e nasceu um bicho. Aí o cara foi, e não muito contente com a aparência do bicho, costurou um crocs na cara do bicho. Aí ele foi e deu o nome lá de Perry. Mas se o Dr. Jay Zichan não foi o primeiro bicho? O doutor criou o primeiro ornitorrinco, entendeu? Entendi. O... O... O Ferb. Não, Ferb não, garante. Eu achei sacanagem o que o cara colocou aqui, ó. Pra começar, essa porra tem um bico de pato, mano. Não é verdade isso aí que eu falei, é um crocs, na verdade. Não é bico de pato, mano. Tamo contestando já. Porque é borrachudo. Você pode olhar na foto aí que o negócio é borrachudo, meu irmão. Tem uma cauda de castor, não tem estômago. Quer dizer, esse bicho não digere a matéria que come igual a nós. Vai direto pro intestino inteiro, mano. Agora isso... Mano, pera, ele come o bagulho, imagina, ele comeu um McDonald's. Vai direto pro intestino, ele caga o McDonald's, como ele absorve. Não sei, mano, quer dizer que isso aí ele pode comer um McDonald's infinitas vezes, mano. Mas por quê? Imagina, você ter essa habilidade, comer o McDonald's, soltar ele, comer de novo e depois... Eu nem queria comer, cagar e comer meu cocô, velho. Não, mãe, o seu cocô ia ser a mesma coisa que você tinha acabado de engolir, cara. Mas molha, né, mano? Imagina que eu já comeu o lanche molhado. Não, ele não tem estômago, meu irmão. Mas a boca dele deve ser molhada, não é? Será que ele tem saliva? Ele nada, esse bicho é aquático. É, pode ser que ele tenha saliva igual a gente. Será que ele consegue cuspir com esse bicão aí, mano? Cropos cuspindo, não dá, velho. O jeito que eles usam pra amamentar os filhotes, mano, aí parece uma cena de filme pornô incestuoso. Sabe por quê? Por quê? Eles são mamíferos, né? Mas eles são mamíferos que não tem mamilo, cara. Ah, mano, pra quê? Não, como é que eles usam? Ah, não, é novo. Sabe o que ele faz, mano? Eles amamentam os filhos deles suando o leite. E aí, pros filhotes conseguirem tomar o leite, por essas glândulas que ele tem aí, eles têm que lamber a pele da mãe, cara. Mano, imagina você lambendo sua mãe, velho. Imagina se sua mãe tivesse um peitão, assim, só que sem mamilo, mano. Aí o peito dela começa a suar leite, assim, você tem que... Nossa. Horrível, cara. Nossa, eu nunca mais vou gostar de um ornitorrinco. Mano, esse bicho é bizarro, meu irmão. E o mais estranho dessa fêmea, dessa espécie, as fêmeas do ornitorrinco possuem um... Como posso explicar? Buraco único. Sim, essa porra só possui um buraco pra tudo. Mesmo buraco pra cagar, vulgo twittar, mijar e reproduzir. Mano, como assim, cara? Pra quem pensa que isso é inofensivo, é um espião ultra secreto. Os machos do ornitorrinco têm esporões na pata traseira, mano. Ainda é venenoso, eu não lembrava disso, cara. Eles têm esporões venenosos, meu irmão. Eles soltam veneno, cara. Mano... Esporão não é aquele bagulho que tem naqueles galos de rinha lá? Eu lembro de espora, tá ligado? De quando a galera vai pro sertanejo. De cowboy, né? É, então. Eu acho que é tipo isso mesmo, porque a espora é essa, a gente traz a bota. Não, mas galo também tem espora, mano. A pata do galo, assim. Sim. A unha de trás. E se você já pensou em pegar um desses bichinhos fofos, eu recomendo que pare. Depois a picada dessa põe o equivalente a um tiro de mago. Nossa senhora. Imagina uma rinha de ornitorrinco, mano. Nossa, velho. Eu acho que é um golpe ou uma morte, mano. Porque é venenoso, cara. Não ia dar pra cobrar isso, cara. Ia ser muito rápido. Então, vê se não vai se enganar com a fofura desse bicho. É bonitinho, né? Gordinho, com crocs na cara, assim. Na caldinha. De castor, lembra um monstrinho do Yu-Gi-Oh. Essa porra é tão obscura que a classe que ele pertence, ornitorrinco, só tem mais um integrante. Conhecido mais como ajudante do Sonic, o Knuckles. Que era Knuckles? Pera, mas é sério? O Knuckles, ele é um... O Knuckles é um ornitorrinco, mano. Ornitorrinco. Ah, ele responde aqui, ó. Sim, o Knuckles existe, mas só chama Echidnia. Echidnia, é mó bonito, cara. Caralho, mano. Ele tem as garrinhas, cara. Mano, que bicho bonito. Essa porra é até normal. Fora um detalhe, o pau desse bicho tem quatro cabeças. Você sabia que o pênis do... Como chama aquele bicho que fede também? O gambá? Ele tem dois? Se eu não me engano, o gambá, ele tem dois pênis. Como assim, meu irmão? Pera aí, será que... Imagina, mano. Pênis, Echidnia... Meu Deus do céu. Puta... Cara... Puta que pariu, é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida, mano. E esse daí foi o ornitorrinco, né? Que a gente foi parar na Echid, né? É um... Nossa senhora, mano. Agora eu acho que a gente deveria ir para os golfinhos, porque golfinho é um bicho louco. É um bicho nóia. Nossa, mano. É um bicho doido, cara. Golfinho é muito louco. Eu sempre quis encontrar com um, cara. Ah, eu teria medo. Não, é, mano. Mas depois que eu vi que golfinho é um bicho louco por sexo, mano. Ele é tarado, cara. Golfinho é tarado. Não, nossa senhora. Eu fiquei com medo. Hora da biologia de novo, caralho. Ele sempre coloca isso no título, porque eu creio que isso aí seja meio que... O slogan dele. É, mano. Boa total. Hoje vamos falar sobre a criatura que todo mundo paga um pau, não sei por que, caralho. O golfinho. Tem um pau no seu cuzinho. Maturidade. É, o cara deve ter 14 anos. Não, mas nenhum homem amadurece depois da quarta série, cara. A gente para lá. Pode não parecer a primeira vista, mas esses pau no cu são inteligentes. Agarai, meu irmão. Capazes de ter seus próprios nomes. Inclusive, é verdade. Isso daqui é uma tru da tru, ó. Eu acho que eles, tipo, um chega e fala... Eu não sei como que é o som do golfinho mesmo. Então, aí o outro pode chamar, tipo... Tá ligado? E eles sabem, é. O que eu entendi é assim, mano. Eles nascem e dão seu próprio nome. Tipo, eu nasci. Ah, o tamanho do cérebro dele é importante. Isso daqui, ó. De fato, seu cérebro é de deixar qualquer um com inveja. Quando se comparado com o tamanho do corpo desse bicho, o tamanho do seu cérebro, ele tem índice parecido com o dos humanos. Olha lá, o cérebro dele é quase do nosso tamanho. Já viu o cérebro de cachorro? É pequeno. Nunca... É, então, de peixe. Ele é um peixe, né, mano? Como a gente sabe, também tem uma característica muito parecida conosco, com a gente, que é humano, mano. Ele sabe que a vida é uma bosta. E entra em depressão com certa facilidade. Tadinho, o golfinho tem depressão, cara. Ah, tô com depressão! E conseguem cometer suicídio. Como que um golfinho vai se suicidar e vai prender a respiração embaixo d'água, mano? Ai, tadinho, eu não sabia disso, cara. Será que eles morrem afogados? Não, cara. Eu acho que eles pulam pra fora do mar, né? Mas será que não tem um golfinho psicólogo? Não, cara. Será que tem, mano? Mano, eu acho que eles já criaram até grupos de memes. Esses caras aí são inteligentes. Eles tipo, ah, tá triste, mano. Pega aqui esse meme e melhora o dia do cara, tá ligado? Mas pera, ó. A gente tem outra parte aqui que ele tinha esquecido de falar, cara. Tem outra parte importante aqui em cima. Você não sabia disso? Isso daqui, essa curiosidade que a gente vai falar agora sobre os golfinhos... Os golfinhos, meu irmão. Como assim os golfinhos são um aleque, meu irmão? Porque eles fumam baiacu, meu irmão. Esqueci de contar uma coisa importante, são um golfinho. Eu disse que eles são bem parecidos com nós, pelo fato deles serem tarados, serem depressão, etc. Mas pau no cu ainda por cima fuma baiacu? Sim, eles usam a toxina dos baiacu pra ficar chapadão. Olha a cara do coitado baiacu sendo fumado por um golfinho. Mano, imagina se é um baiacu, você tá de bola no mar, tu nada. Só cutuca assim, ah, olha a droga andando ali. Deixa eu te fumar, deixa eu te fumar. Que coisa errada o golfinho, mano. Que caralho. Porque o bicho, quando ele vai ficando inteligente, ele vai indo pro mesmo lado, tá ligado? Bom, Bisonho, acho que pra um episódio teste, acho que tá bom já. Eu quero ver se a galera vai gostar disso. Tá excelente, mano. Temos muito mais o que falar, eu vou colocar o Twitter deles aí, tá? Pra você assistir. E eu espero que você tenha gostado. Bisonho, faz sua divulgação aí, mano. Você tá fazendo live? Isso aí, galera. Eu tô fazendo live agora todos os dias na NimoTV. É só pra procurar lá Mr. Bisonho. Antes eu fazia na Twitch, mas agora eu tô testando novas batraformas aí. Pra ver se eu consigo gerar uma renda pra pagar a conta de luz, meu irmão. Fechou, gurizada? Não esquece de apoiar, se vocês querem uma parte 2 aí. Ô, Biologia Braba, muito obrigado por me indicar, gravar esse vídeo. Ele viu o que comentaram em um dos meus vídeos e falou, Coelho, grava aí nóis. Grava nóis e maravilhoso. Grava nóis. Espero que saia uma parte 2 disso. Conto com o seu apoio. Até o próximo vídeo. Se cuide é nóis, bebê. Tamo junto. Os biólogos. Tem um molequinho pro próximo.